Olha, hoje eu vou mostrar uma coisa que você nunca viu aqui na cidade. Sim, senhores, vocês sabem onde eu estou? Dá só uma olhada. Arrumando a casa, o Rui que vai contar pra gente agora o que é que vai acontecer aqui a partir do dia 12 de novembro. Rui, lembra? Então, vai ser assim, um mega limpa-estoque. E o legal disso aí é que não é um limpa-estoque de coisa encalhada, coisa quebrada, nada. É tudo peças nobres, peças na caixa, peças que o cliente vai levar, como se estivesse comprando uma peça num dia comum. Quero exemplo, vamos lá, vamos caminhar por aqui. Ó, a equipe já está animada, eu estou vendo aqui o Eugênio. Eugênio, me disseram que esse sofá tem uma qualidade que você pode subir em cima do sofá. Eu já estou louco pra subir aqui. É, vou lembrar quando eu era criança. Vou dar um pulo aqui, hein? Vamos lá, ó. Ô, louco. Pelo amor de Deus. Ô, Eugênio. É pra brincar de pula-pula aqui, ó. Mas o que que é, é feito de que isso aqui, de espuma da NASA? Não, essa espuma é da NASA, é espuma importada. E não é só espuma, é as molas ensacadas individual. Este estufado, fabricado por nós, todinho de molas ensacadas, vai variar entre 20% a 30% de desconto. 20% a 30% de desconto, então, assim, é desconto real, né, Rui? Não é aquela maquiagem, não, que é sobe pra depois baixar, né? É, até porque, assim, quando você vê um desconto muito alto, você tem que ficar até preocupado, né? Porque alguma coisa está errada. Então, realmente, o cliente já tem noção de preço do sofá. A gente já tem um preço diferente, porque a gente é fabricante. Então, em cima do nosso preço real, tem um desconto. Então, não tem a aumentar preço pra iludir no desconto, não. Tem mais aqui, hein? Ó a Terezinha ali. Vamos lá, vamos ver com ela aqui, ó. Vem com a Rui, vem comigo. Esse sofá aqui é um que você vai vender rapidinho. É, esse aqui a gente já colocou até o preço, ó. Já tem o preço, já. Esse está com 40% de desconto. E a gente ainda pode fazer em até 10 vezes iguais, sem juros. Gente, aqui é 10 parcelas de R$397,00. R$397,00. Um sofá maravilhoso. Ele tem um aparador já embutido nele atrás. Está bem lindo mesmo. Esse aqui a pessoa tem que aproveitar e vir correndo pra buscar. E aqui em cima, né, no andar de cima na loja, tem muito estoque, né? Todo estoque na caixa, né? Que a gente vai lá, escolhe na hora, na caixa. Do jeito que está ali, já embala de novo pra poder entregar. Então, como eu falei, né? É tudo peça nobre. Não tem nada encalhado, nada com pequenos defeitos. Não. É como se estivesse comprando uma peça zerada, porque a peça é zerada, é na caixa. Fim de ano, hora de deixar a casa bonita, né? Receber amigos, fazer festa, fazer confraternização. E é claro, chegou a hora, né? Muito bem, a primeira operação limpa estoque aqui da Romanda Casa. Imperdível. Eu andei dando uma olhadinha por aí. Eu já vou levar o meu sofá. Mas bem que tem muito estoque aqui pra vocês. Rui, parabéns. E vamos aguardar aí de 12 a 22. A 22 de novembro. De novembro. Inclusive aos domingos. De quinta a domingo vão ter dois finais de semana aí que trabalham. Muito bem, é isso aí. Fique com mais imagens aí pra você definitivamente vir deixar a sua casa muito mais bonita. Tchau, tchau. Tchau.